E mais uma grande notícia acaba de ser divulgada, novos episódios de One Piece dublados já estão confirmados para chegar na Netflix. Novos arcos, novos personagens dublados, novas lutas, tudo isso está prestes a ser lançado. A Netflix realmente está agradando muito a fanbase de One Piece, pois só agora em setembro ela já fez o lançamento de diversos filmes e até mesmo lançou a série live action do anime. E agora, ela ainda vai lançar diversos novos episódios dublados. Será que é agora que teremos a tão esperada Batalha de Marineford dublada? Quantos episódios serão lançados? Qual é a data do lançamento? Nesse vídeo, eu vou te responder todas essas perguntas. Eu sou o Renan e você está no melhor canal geek do YouTube. E agora, sem mais delongas, vamos para o lançamento. E bem, na noite desse sábado, o portal Netflix BR fez o anúncio desse grande lançamento. No post, eles avisaram que novos episódios de One Piece estão chegando no catálogo da Netflix, dando continuidade à dublagem dos arcos do anime. Para quem não se lembra, o último lançamento de novos episódios que a Netflix fez foi no dia 1 de julho, quando eles trouxeram o arco de Truller Bark dublado. E agora, em menos de 3 meses, eles já anunciaram que vão fazer outro lançamento. E para quem já é inscrito aqui no canal, deve lembrar bem que eu avisei nos últimos vídeos sobre One Piece dublado, que a Netflix ainda muito provavelmente iria trazer novos episódios agora nesse segundo semestre do ano. E para a alegria de todos, as nossas teorias estavam corretas. Não é segredo para ninguém que a Netflix está investindo pesado para trazer cada vez mais conteúdos de One Piece para sua plataforma. Principalmente depois do lançamento da série live action, que simplesmente ficou em primeiro lugar dos mais assistidos em mais de 100 países. Depois dessa grande bomba, eles até mesmo confirmaram a segunda temporada para a série. O mais louco de tudo isso, é que essa continuação foi confirmada em menos de um mês após o lançamento da série. Mostrando que a Netflix realmente está gostando do sucesso que One Piece vem fazendo em sua plataforma. E claro, é como eu sempre falo aqui no canal. Se traz dinheiro para a Netflix, eles investem cada vez mais para trazer novos lançamentos. E é exatamente isso que está acontecendo com One Piece. Pois agora, o arco de Sabaude dublado está oficialmente confirmado para ser lançado. Esse que é um dos arcos mais amados pelos fãs, finalmente estará chegando em sua versão dublada. Enfim, iremos ver o Luffy junto do Lau e do Kid amassando a marinha. Até o momento da gravação desse vídeo, o único arco que está realmente confirmado para chegar é Sabaude. Mas eu acredito fortemente que o arco de Amazon Lily também estará chegando junto de Sabaude. Justamente por serem arcos extremamente conectados e também por serem os arcos que dão início à grande saga de Marineford. Para quem não sabe, a saga de Marineford é dividida por quatro arcos. Sendo eles Sabaude, Amazon Lily, Impel Down e Marineford. Então por causa dessa divisão, eu acredito que eles vão lançar primeiro uma metade, para só depois lançar a outra. Assim, o lançamento de agora deve ser composto pelos arcos de Sabaude e Amazon Lily. Que vão do episódio 385 até o 421. Também há uma grande chance do arco de Impel Down ser lançado junto desses arcos. Então se isso acontecer, a dublagem irá até o episódio 456. Quando a Netflix trouxer a confirmação com o total de episódios que serão lançados, eu vou trazer um vídeo aqui no canal avisando. Então se você quer ficar por dentro de tudo sobre esses lançamentos, não esquece de se inscrever e ativar o sininho. E a data para o lançamento desses episódios, felizmente, já está confirmada. Essa nova remessa de episódios estará chegando no catálogo da Netflix, já agora no dia 1 de outubro. Ou seja, faltam apenas duas semanas para a chegada dos novos arcos. Então se você já terminou todos os episódios de One Piece na Netflix, vale a pena esperar mais um pouco para acompanhar um anime na versão dublada. Que convenhamos é bem melhor do que assistir Legendado. E sobre o lançamento da Grande Batalha de Marineford, eu realmente acredito que esse arco não chegará nesse lançamento. Eu sei que é triste, porém, até mesmo por questões de marketing, é bem mais provável que a Netflix só lance esse arco do próximo lançamento. Marineford é com toda certeza o arco mais hypado e esperado pelos fãs. Todo mundo quer ver como essa grande batalha vai ficar na versão dublada. Então quando a Netflix for fazer esse lançamento, sem dúvida eles vão fazer uma gigantesca divulgação. Muito provavelmente, o lançamento do arco de Marineford dublado será o maior dentre todos os outros. Eu acredito que ele só não irá superar o lançamento do live action. E o motivo para isso é muito óbvio. Assim como eu acertei a data da chegada desses novos arcos, eu especulo que Marineford irá chegar na Netflix lá para fevereiro ou março. Pois é um excelente período para trazer novos lançamentos. E vale lembrar que o próprio Glauco Marques, o diretor da dublagem de One Piece, afirmou em seu Instagram que terminou uma guerra. Deixando implícito que o arco de Marineford já está pronto. Particularmente, eu estou muito empolgado com tudo isso. E estou realmente muito animado com todos esses lançamentos. Mas e você? Está raipado para a chegada desses novos arcos? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E claro, se você gostou dessa notícia, já deixa o like aqui embaixo. E se você quer sempre se manter podente de todas as novidades sobre o mundo dos animes, já se inscreve e ative o sino das notificações, pois toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades. E no mais é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Valeu, fui!